Tô restilinado, João. Se liga na fita, mano. Acabei de cruzar com o tiozinho dos sanduíches... Artenasais, tá ligado, mano? Sanduíche do tiozinho é um filé, é bom, é insuna, mano. Não foi de propósito, mano. Quando eu virei a esquina, pá, o tiozinho vindo com os sanduíches artenasais, mano. Trombamos. Só que eu, né, mano, no susto, eu já protejo, né? No cotovelo, pá. Ô, doido, o tiozinho caiu com a costa no chão, mano. Depois que eu vi o estalo, mano, o tiozinho começou a se mexer, eu falei, FICA AÊ, TIOZINHO! Eu já pulei em cima dele, tá ligado? Fica aí, tiozinho, fica aí quieto, não se mexe. Comecei a gritar pra todo mundo ali em volta. Falar, chama bombeiro, chama ambulância, chama a polícia, sei lá, qualquer coisa. E eu falava pro tiozinho, FICA AÊ, FICA AÊ, FICA AÊ! E segurava o tiozinho, o tiozinho... Começou a bufar, mano. Falei, o tiozinho tá tendo ataque exotérico, tá ligado, mano? Fiquei 15 minutos ali segurando o tiozinho, o tiozinho... Falei, FICA QUETO, SEU BURRO! O asfalto queimando costas. O asfalto queimando costas. Queimadura não sei quantos graus a costa dele por causa do asfalto, mano. E eu achando que ele tava com a coluna enroscada, tá ligado, mano? Sei lá, né, mano? Eu fico com o sentimento também com as coisas que a gente começa a acostumar no dia a dia, tá ligado, mano? E outra também, né? Tava começando a ficar mais fit, saudável. Tava comendo o sanduíma natural do tiozinho, PAPUPERI, PÁ, OSCAROTA. OSCAROTA, OSCAROTA é sensacional, mano, CHAMPINGUINÃO, JASTARGO, RÚSCULA, BRÓSCULA, LEITE DE CABRA DE BUFO. Agora eu vou ter que voltar pra coxinha, pro pastel, já era verão, irmão. Por causa do quê? Do primeiro Sokovis que eu fiz o treinamento, mano. Dá licença, viu? Justiças à vida, mano. Galerinha, quase. Sila, simplesmente aqui pra responder mais uma quest. Eu tava andando pela rua assim, normal, né, mano? E chegou uma mina, mano, pedindo ajuda pra...